Bom dia galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo né Mas esse vídeo aqui hoje é mostrando para vocês o início de um projeto que eu estou fazendo de uma caixa trio Então nada melhor do que começar uma caixa e iniciar um projeto, vocês comprando primeiro o produto de qualidade O meu projeto é um projeto básico, que é para, básico vamos dizer assim, um projeto pequeno mas com qualidade né Uma qualidade sonora ótima, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho já aqui em mãos e o que ainda falta chegar Eu vou estar mostrando depois da caixa pronta, mas para início eu vou estar fazendo uma caixa trio Para uso residencial e em algumas vezes eu vou estar colocando no carro Eu tenho esse carro aqui, que é o Corolla né, ele serve também, essa caixa que eu estou fazendo vai servir para colocar nele E vou mostrar lá para vocês também ali, essa aqui é a parte dos carros que eu já tive aqui na minha garagem Ali junto do Corolla lá, como vocês podem ver, tem um Uno ali vermelho Esse som aqui que eu estou fazendo, essa caixa trio, vou poder usar naquele carro ali Ele é um carro que eu tenho para trabalho e que as vezes eu uso ele também para sair Pessoal né, me chamam aí, pai em uma roça e tal Os outros ali já passaram, mas já não está mais na família né Quem está na família é esse aqui, né, que é o Corolla X aí, é o modelo X aí, certo? E vamos lá, vamos aqui para o que interessa É, eu tenho aqui, começando aqui pelo aparelho Um aparelho da Payone, com Bluetooth e Spotify Não sei se dá para vocês ver ali legal Vocês podem pegar referência aí, do modelo Eu tenho um controle de longa distância da JFA Ele promete dar 1200 metros, não acredito que vá Essa aqui é a central dele, que você tenha também aqui a função do modo aprender Ele já vem pré-configurado para esses aparelhos da Payone E você também pode colocar ele no modo aprender Em qualquer outro aparelho que pegue controle remoto, certo? Tenho 200x9 da JBL ali 400 watts cada uma No total RMS deve dar aí em torno de uns 180 Nessa base aí, eu não sei lhe dizer o certo Mas eu sei que fala muito É da JBL Deixa eu ver se vocês estão vendo ali, JBL Ótima Fala muito Tenho essa também aqui, esse médio É da JBL, é um bufo De 350RMS, 8 polegadas Certo? Tenho aqui os cones aqui de alumínio Evita vibrações sonoras na hora da frequência das cornetas Tem regiões aí que o pessoal não gosta de usar corneta Eles preferem estar usando as 6x9 ali, que já dá um som ótimo Mas aí eles dizem que a gente do Nordeste adora uma cornetinha Mas isso aí vai da sua regulagem no seu aparelho, né? Fica legal Eu geralmente uso um crossover Mas dessa vez agora eu vou estar usando um processador PX2 Eu vou estar colocando Cada drive desse é o D250X Né galera? Eu vou estar usando o D250X Não vou colocar mais do que isso Como eu te falei Não precisa muita corneta Muita voz Então eu não vou colocar uma corneta trio Estou usando umas Twitter TS450 trio Elas estão aqui, né? São essas daqui Elas dão mais ou menos aqui Como vocês podem ver 300RMS cada Tenho elas aqui só para dar uma fidelidade melhor no som Certo? Esses drives aqui eu não uso com capacitor Eu dou os cortes Vou dar os cortes no processador Né? Para dar a frequência correta Vai ser uma regulagem ótima Esse aparelho aqui Ele já tem um ganho ótimo Ele já dá uma boa qualidade de De regulagem de som Vou estar usando também Para poder estar salvando as configurações desse aparelho Uma bateria pequena Daquela de bicicleta elétrica 12V Só para estar usando na parte de salvar a memória Certo? Vou mostrar para vocês também Aqui que eu tenho um voltímetro sequenciador De quatro canais Cinco canais Né? Eu vou estar usando ele aqui Para fazer o monitoramento todo Esse voltímetro Aqui um estrobo Eu vou estar usando esse estrobo aqui também Para dar um jogo de luz É um efeito bacana, né? Para a noite Quando eu estiver aqui na garagem com o pessoal Né? Essa aqui também é uma lista do que falta ainda chegar Um módulo da Som Digiton Uma fonte Tetson de 120 Um subwoofer da FB Audio E o processador PX2 de seis canais Cabo ECA brindado Tudo que o cabo é fundamental na qualidade do som Ele é É fundamental mesmo E como eu falei para vocês Isso aqui vai ser uma caixa trio Essa caixa trio Ela vai ser portátil Eu não vou usar nada de fiação no som Até a bateria extra que eu vou utilizar Vai ser fora Vou mostrar para vocês ali Que a caixa ali já está Meio caminho andado ali Como vocês podem ver Só falta montar Depois de montado eu mostro para vocês Eu estou aqui com a bagunça no chão Tenho ali embaixo também Deixa eu mostrar para vocês aqui Uma bateria aqui Que ela está pelo Está no carregador Ela é de 100 a pé Se ela não pegar legal aqui Eu vou substituir Né? Então é isso aí galera É a guardia aí Que eu vou estar fazendo aí Esse som todo E depois eu vou mostrar para vocês aí Como é que ficou, né? Apresentando uma boa parte do material Já que ainda faltam alguns detalhes Né? E se caso o projeto aqui Precisa crescer Vocês que estão acompanhando o meu canal Aí vocês vão ver crescer Né? Porque aí eu vou estar mostrando para vocês Ao pouco Mas Volto a dizer É um som doméstico Não é um som exagerado É um som Para ouvir em ambiente Familiar Nada de racha Música Suave, né? Mas com fidelidade Né? Com uma boa fidelidade Então depois de pronto aí Eu mostro para vocês aí Se vocês quiserem deixar alguma opinião no comentário Todas serão bem recebidas Críticas Elogios Elogios O que vocês quiserem fazer aí Pode deixar aí embaixo Mas Deixa seu joinha Para eu saber que vocês assistiram o vídeo aí E Nos segue aí também, né? Se pudessem se inscrever aí Beleza? Então Então vamos aguardar aí Que a próxima etapa aqui agora O próximo vídeo que vai vir aí Vocês procura Aí logo acima desse vídeo aí, né? Que vai estar postando depois O restante aí desse som Como é que ele ficou montado Beleza? Um abraço a todos aí, galera Fui! E aí Obrigado.